Pois é Luana, infelizmente a gente está acostumado com um alto número de acidentes nas estradas baianas principalmente neste período quando o fluxo de veículos é bastante intenso desde o início de dezembro de 2017 a Polícia Rodoviária Federal vem realizando uma grande fiscalização na tentativa de reduzir as ocorrências nas rodovias federais nos trechos mais críticos da Bahia mas essa é uma tarefa difícil este ano o número de condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool dobrou foram 59, no ano passado 29 foram autuados já os acidentes foram 69 com relação ao número de mortos houve uma melhora neste período 8 pessoas morreram em acidentes no ano passado foram 17, uma redução de 53% ao meu lado está aqui a Policial Rodoviária Federal Marcele Evaristo ela é quem vai trazer um pouco mais sobre esse balanço de fim de ano como foi o Réveillon nas rodovias principais e mais críticas do nosso estado como você bem falou, esses números do balanço de fim de ano retratam a condução dos condutores nas rodovias federais o que a Polícia Rodoviária vem trabalhando é intensificar a fiscalização das condutas mais gravosas no trânsito que são a ultrapassagem local proibido o excesso de velocidade o álcool, o consumo do álcool antes da direção o uso correto do dispositivo de segurança para as crianças o cinto de segurança e os motociclistas a Polícia Rodoviária Federal iniciou juntamente com a esfera municipal e estadual a operação rodovida em 22 de dezembro e se estenderá até após o carnaval período de maior fluxo nas rodovias federais será intensificada a fiscalização justamente nessas condutas que trazem a maior violência ao trânsito muito obrigado Marcelo Evaristo Emerson Miranda para o Assembleia Notícias nós meus e Obrigado.